Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatruque para mais um vídeo aqui, hoje para apresentar a loja Peregrino Caminhões e com o Bruno da Peregrino, que eu falo tanto e sempre o contato está aqui embaixo do vídeo e hoje ele vai apresentar junto comigo as opções que tem aqui na Peregrino então vamos dar um giro no estoque, beleza? Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Esse é o Bruno, é com esse cara que vocês vão falar aí quando precisar comprar os caminhões Começando por esse aí, 17 e 18, que ano que é esse caminhão? 2012, né? 2012, para 142 mil, único dono No toco Calceria, filé a calceria dele 7 metros 7 metros de carroceria, então aqui uma ótima opção É reduzido esse caminhão, né? Reduzido, reduzido, único dono, bem original Vamos dar uma olhada por dentro dele Ó, foi feito interna Filé interno do bicho Beleza Aqui pessoal, continuando, um 915 na Caçambinha Esse caminhão também é bem filé, baixa de quilometragem, né? 950 É, 950 Humis, 2010, caçamba, bipartida, para esse caminhão, um detalhe, nós abaixamos ele para 168 mil Ele está a 175, pessoal, esse caminhão, agora para 178 mil, 7 pilas de desconto para vocês aí É, cuidado, interna original de fábrica É, manual É, manual, chave reserva Tem o manual do proprietário Esse caminhão aqui é interessante que ele está com 298 mil km, original 298 mil km, olha aqui, eu vou mostrar para vocês a caçamba bipartida dele Então dá para carregar pedra aqui, areia lá, ela abre separado, né? É show de bola aí Temos aqui essa opção de 1718, toco, na caçamba, com carroceria Esse... Tudo ok, só basculante 2009, único dono É... Para 189 mil Interno original Baixo KM 243 mil km Caminhão a filé, meu Carroceria de 2 metros Cabe bastante coisa Um chá para xadrez Caçamba pastre 5 metros cúbicos Filé, pessoal Aqui é uma ótima opção para quem tem material de construção Vai entregar tijolo Coloca o tijolo aqui Para o mesmo cliente vai entregar tijolo, cimento Põe aqui Areia, pedra lá na caçamba E fechou Está entregue Tudo de uma vez só Agiliza bastante aí É 2009 esse caminhão, né? 2009 Reduzido Reduzido também Muito bom para caçambinha Filé Excelente opção Aqui nós temos um 915, né? Um acelo Um acelinho 915, 2010 No baú câmera fria Thermo King Com motor independente MD300 Para carregar sorvete Qualquer opção aí que você desejar Temperatura para menos 29 Único dono Só tem a porta traseira lá Não tem porta lateral Filé, vamos dar uma olhada Vamos mostrar a interna aqui Baú de 5 metros e meio Filé Esse caminhão, pessoal Então ele funciona independente, tá? Ele tem motor de arranque lá Tem alternador Tem a bateria Esse é um MD300 Thermo King Bem procurado aí no meio Pessoal da câmera fria, viu? Tem que ver precisando É só chamar Filé o caminhãozinho Que valor é esse? 178 mil reais 178 2010 o ano dele Ano 2010 Aqui nós temos um 103 Que acabou de chegar Pessoal, não liguem Ele tá sujo, tá? Só que tá meio movimentado Aqui não deu pra sair ainda Pra lavar ele Esse caminhão, Bruno 1993, né? 1993 Motor novo Foi feito recente Câmbio 6 marchas Trucado Documento tudo ok Pra 128 mil Pessoal, o câmbio 6 marchas É o que o pessoal Pede mais Quem conhece Scania É o que o pessoal quer É o câmbio 6 marchas E com motor novo Trucadinho Os dois caminhões Prontinhos pra trabalhar Tem que usar Tá pronto Com o pneu Muito provavelmente O pessoal vai perguntar O preço desse caminhão, Bruno Você tem alguma coisa De preço nele já? Então, a princípio A pedida dele vai ser 128 mil Então, analisando aqui O que vai ser feito nele Ou se vai ser vendido Dessa forma Mas a princípio É isso aí Então, beleza Pessoal, se você tem interesse Nesse caminhão Muito provavelmente Muita gente vai ter interesse Entre em contato com o Bruno O contato vai estar aqui embaixo Ele já explica certinho E faz vídeo Até mais detalhado que esse Pra mostrar pra vocês E tudo mais aí Explica o que vai ser feito Ou não E negocia com ele Que o homem é bom de negócio Aí, pessoal Nós temos aqui Um caçambinha 1987, né? 1987 Esse caçambinha É da mesma família Lá do 950 Só que um pouquinho Mais velho E no topo Caminhão bom Pra trabalhar Quem tem Um baixo Um baixo custo Bem originalzão Ele Reduzido Bem cuidado Pra 78 mil Esse é um 11-130, pessoal É uma caçamba Com Caçamba Becker Com 4 metros Filho Ótimo Custo Benefício 78 mil O valor desse caminhão Né? 78 mil Caçambinha boa Motor bom Caminhão Quer pegar e trabalhar Tem alguns detalhezinhos Na lata Que não foi feito E não foi feito Nenhuma maquiagem Né? Pessoal Aqui todos os caminhões Com garantia Tá de 3 meses Né, Bruno? Isso aí Sai com garantia total De 3 meses E prontinho Revisadinho Com a troca De óleo feita Os filtros Todos trocados Aham A princípio Sai prontinho Pra trabalhar Fechou Aqui continuando Nós temos um toquinho De um 1932 Daí em 2012 Né? 1932 Bom de pneu É... Tá pra 148 mil Esse caminhão Com 2 mil De desconto Também, ó Tava 150 Anunciado Pode voltar Nos vídeos Que eu fiz Pra 148 mil Esse 1932 Ano 2012 Toquinho Ó lá O bom de pneu Ó os pneuzinhos Recém-recapados Esse pneu é bem original também Toda perna dele é original Tem que dar um... Só filha Cama grande Fechou Aqui continuando Temos um Kia Kia Bombo 2015 Lidro elétrico Carbag Direção hidráulico Car-condicionado Balbo E aqui pessoal Bom de pneu Filé de pneu Pneu tudo Goodyear Caminhão De ótima qualidade E aqui pessoal Santana Também está junto Na loja Aqui Peregrino Caminhões Santana Quanto tempo tem De ramo de caminhão Aí Como é que diz O pessoal Bom dia a todos Mas não entrei na arca De noé Mas quase que participei lá Tenho mais de 30 anos De caminhões Então Hoje aqui na loja Peregrino Caminhões Eu, o Bruno Tem o Moacir também Que todo mundo conhece E você precisa De um caminhão usado Vem aqui Para o Peregrino Caminhões Acesse aqui Sempre nosso amigo Aqui esse canal Você vai ter novidade Caminhões com procedência Caminhões com garantia De mecânica Então Hoje em dia Mas assim Principalmente A procedência É mais difícil Então E hoje Peregrino Caminhões E as lojas Que sempre tem aqui Caminhões É pessoa de confiança Vamos comprar caminhão Venha para cá Para Peregrino Caminhões Isso mesmo pessoal É muito tempo Mexendo com Mercedes Então Muito Mercedes Que tem aqui Ele entende muito Dessa linha de Mercedes Então Pode confiar no homem Que Sabe o que está fazendo Beleza? Então vamos continuando Esse volvão Que está vendido Né Bruno? Está vendido Esse aí Estamos aguardando O cliente Vim buscar Para levar Para dar um trato No bicho Aí Fazemos um preço diferenciado Acontece muito disso Às vezes Não temos tempo De Não dá tempo De Preparar para a venda Os caminhões Parar E acaba sendo vendido No estado que se encontra Acabamos dando um descontinho O cliente leva assim E faz Faz no Faz no Latoeiro dele Faz do jeito dele Né? É do jeito dele Muita gente Prefere Prefere essa opção Então a gente Às vezes opta Por anunciar o caminhão No estado que se encontra Para trabalhar Esse desconto E o cliente Fazer na cidade dele No local No latoeiro dele E ele vê O estado Que o caminhão O estado real Do caminhão Pessoal Então é uma dica Aqui na Peregrina Tem muito repasse A gente chama de repasse Então esse caminhão Chegou Do jeito que ele chegou Foi oferecido Mais barato Para você pegar Até mesmo Consegue trabalhar Com o caminhão Porque a parte mecânica Está tudo em ordem Consegue trabalhar Com o caminhão Temos esse tanque Ano 2000 710 São duas bocas Duas bocas De 2,400 litros Total 4,800 litros Tanque novinho Ano 2000 Muito importante Esse caminhão Que o tanque Está todo documentado No caminhão Foi já passado Pelo Inmetro Que isso aqui A burocracia dele É bem grande Tem bomba registrador Para você abastecer No campo Está funcionando Tudo aqui A bomba Aciona lá dentro Caminhão Ano 90 Ele vai ser feito A parte interna ainda Está bom gente Dá um tratinho nele E está pronto para venda 710 O caminhão É 1990 E O tanque é 2000 O tanque é 2000 Para 94 mil reais 94 mil Beleza Aqui Um 1317 Vamos passar por trás aqui Esse caminhão Que foi vendido Pessoal Aqui Fica até legal Vocês darem uma olhadinha Que é o padrão Deles aqui 1938 2004 Esse que já foi vendido Então está aí Cargo 317 Eletrônico Esse é 2007 2007 Esse aqui é um caminhão Que não foi feito nada Bem original Para você pegar no topo Baúzão grande Original de tudo Para 128 mil 10 metros de baú 10 metros de baú 10 metros de baú E bem original Esse caminhão Esse caminhão pessoal Esse aqui é um caminhão Que se não vender Melógico Você vai fazer o processo Vamos passar Para dar um tratinho nele Fazer a parte de Fimilaria dele E dar um trato Mas o caminhão está bonito Está pelo ano dele Está bem filé A parte interna E tudo Porta lateral Bom para Para você que trabalha Com mudanças Longas Vai entre estados Aí o pessoal de mudança Procura bastante Baúzão longo Para levar duas Três mudanças Um toquinho Esse caminhão É a sua área de ferro Aqui continuando Um Iveco Tector Esse é um trucadinho Um 240E25S Esse caminhão Ano 2000 2011 2011 2011 Com baú De 11 metros Por 2,90 de altura Bem procurado Pelo pessoal E o valor O valor desse caminhão Esse caminhão Confira Eu não sei 220 mil Não é? Acho que é Eu acho que é 220 É 220 Então É que esse Esse aqui Esse aqui Eu não sei Muita coisa Você pausou Esse caminhão Aqui pessoal Para 220 mil Tá Pausamos aí Para dar uma olhadinha No preço Conferir o preço Para não falar bobeira Para vocês Esse caminhão Esse caminhão Deixa eu confirmar ali Também Para não falar bobagem Mas se eu não me engano Ele tem duas opções De porta laterais Não Não Só tem uma porta lateral Só tem uma porta lateral É mas uma porta lateral Já Já ajuda Vamos ver se mostrar A parte interna Vai ser feita A parte de higienização Mas se você Poder confirmar Que ele é bem originalzão Também Filé Aí para você Que precisa de um trucadinho Nessa faixa de ano Tá aí Essa é uma opção Aqui na peregrina também Aqui nós temos mais um toquinho Daí Um 1729 Ano 2012 2012 Único dono Caminhão bem procurado Para o pessoal Que gosta de fazer manobra Então Caminhão de qualidade Tá Aqui a opção Caminhão Está sendo vendido Abaixo da Fipe Tá Para ir embora logo Vai ser feita a higienização Na parte interna Único dono Bom de mecânica Chassi original Esse caminhão Está anunciado Está 133 Consegue um desconto Nesse caminhão Conseguimos Só procurar a gente Chamar a gente Aqui Que nós conseguimos Fazer um descontinho No preço à vista Então fechou O cara é bom Negócio pessoal Gostou de alguns Caminhões Chama ele aí Que vale a pena E aqui para finalizar A nossa apresentação Do estoque 12 e 15 Esse é 2002 né 12 e 15 2002 Reduzido Tá Com top brake Já Top brake O pessoal Estava me perguntando Se esse baú Não deu para ver direito No vídeo que eu fiz É Assoalho de madeira É de madeira Tem uma chapinha De ferro em cima De madeira Com porta lateral Caminhão bem cuidado Foi feito troca de óleo Dele Está com manutenção Toda em dia Também bem originalzão Só me procurar Que eu consigo um desconto Que preço que está Para 98 mil Lembrando que Todos os caminhões Aqui nós aceitamos Troca Carro Caminhão Maior ou menor valor Só procurar a gente Que a gente faz Facilita a negociação Para você sair Com o caminhão Fechou Vamos dar uma olhada Na parte interna Dele aqui A parte interna Dele também Está ok Precisa ser higienizado E o caminhão Que estava trabalhando Bom de mecânica Totalmente Higienizado Bom de pneu Também Pronto Caminhão Bom custo-benefício Então é isso aí pessoal Essa é a apresentação Aqui na Peregrino Caminhões Espero que vocês tenham gostado Da apresentação Ficou bem claro Todos os caminhões Esse é o Bruno Aqui embaixo Está o contato dele Caso tenha interesse Chama o homem Briga com ele No preço Que ele consegue Um desconto legal Para vocês E aceita carro Igual ele falou Agora há pouco Beleza? Isso aí pessoal Fica com Deus Tudo de bom Precisando Só procurar Que nós estamos À disposição Não tem problema Pode chamar Domingo Feriado Assim que possível Nós atendemos vocês Tá bom? Um abraço Até a próxima Valeu pessoal Obrigado por acompanhar Já se inscreve no canal Dá aquela moral Na Peregrino Procura ele no Instagram Também Segue a Peregrino no Instagram E segue o Vendatruque no Instagram E não deixe Não deixe de se inscrever Por aqui Valeu pessoal E até a próxima